E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com o Final Fantasy VII Remake, exatamente da onde a gente parou. Vamos nessa, seguir com a missão. Meu, tá tudo pronto, meu querido. Eu equipei no vídeo anterior, o cara tá me tirando, mano. Vamos ver o plano de uma última vez. Você começa as coisas por cortar onde todo mundo pode ver você. E nós? Nós somos o backup. Primeiro, nós cumprimos bem alto para conseguir um ponto de vantagem, então nós vamos para a cidade. Esse flashback aqui, inserido aqui? E aí? Então, o que você quer falar? Quando o sol vem, eu vou deixar a cidade. Eu vou para Midgar. Deve ter pensado. Todos os caras estão deixando. Mas eu não sou como eles. Eu não vou só para procurar trabalho. Eu vou ser um soldado. O melhor dos melhores. Como Sephiroth. E essa música ainda, junto. Eu vou ser um soldado. Quando nós somos mais velhos, e você é um soldado famoso, se eu nunca me confio ou estou em problemas, promete que você vai me salvar. É o que os heróis fazem. Eles salvam as pessoas. Por favor, apenas uma vez. Vamos, promete-me. Ok, promete-me. Essa cena é muito bonita. Meu, e ó que céu lindo demais. Ok. Eu ouvi que você tem um pensamento segundo. Eu sei que nós temos que pensar grande se nós vamos fazer uma diferença. Mas não é assim. Eu apenas... Eu me sinto perdida. Hum... 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 Ok, o bicho vai pegar, hein. Um... Ok, o bicho vai pegar, hein. Hum... Vamos lá, pinga! Olha o ataque triplo, é muito bom, mano. Usei à toa aqui, mas tudo bem. Porque tem um alvo ali em cima. Ok, vamos lá, aqui. Nossa, isso aqui vai render experiência, hein? Aê! Sabe o que que era bom eu fazer? Usar análise, hein? Segurança, soldados da divisão de segurança pública da Shinra, costumam patrulhar as ruas da cidade e as instalações da empresa. Muitos deles são recrutas com pouco treinamento. Putz, a tropa de choque é chatona, né? Para, mano! Aê! Aê! E agora... Ok... Deixa eu usar também a análise na tropa blindada. Ah, eu saí sem querer. Tudo bem. Eu saí sem querer. E deixa eu usar no granadeiro de elite. Eu fui esquivar do golpe da tropa blindada e... O círculo saiu aqui da tela, perdão. Bom, granadeiro de elite, soldados de elite da divisão de segurança pública da Shinra, que foram promovidos por suas habilidades superiores, usam armas de artilharia móveis e costumam ser alocados em fortalezas importantes. Eu preciso curar... Meu Deus, eu preciso urgente curar... Ok... Vamos usar a cura... Cura não. Cura mais. Aê! Vai, golpe bom aqui. Golpe bom aqui. Beleza. Boa. Nosso limite tá quase pronto. Opa! Doguinho! E aí, dogolino? A música tá da hora, hein? Não é pouco, otário, véi. Isso, ó. Sob pressão? Ah, tem mais aqui? Aí, ó. Nossa! Aí. Vai vir um inimigo muito forte ainda, né? Claro. Invocações. Barra de invocação ao enfrentar um grande inimigo em batalha. A entidade que repousa dentro de uma matéria de invocação equipada pode se agitar e a barra de invocação talvez apareça. Quando essa barra está cheia, você pode fazer uma invocação para ajudar no combate. Deixa eu usar análise aqui, diz que eu esqueça. Allow me. Arma autônoma antipessoal projetada pela divisão de armamentos avançados da Shinra. Fica em hibernação até detectar intrusos quando entra no modo de extermínio de riscos. Ok. Deixa eu me curar. Usa golpe triplo. Mais uma vez. Barra de invocação está cheia. Como é que usa? Ah, invocação. E frite. Vamos lá. Ok, as invocações lutam ao seu lado por um curto período e o tempo restante delas é indicado pela barra que se esvazia gradualmente. Esses seres têm vontade própria e avançam contra inimigos assim que os veem. No entanto, você pode comandá-los para que executem ataques exclusivos que consomem cargas de BTA dos membros do grupo. Quando a barragem de invocação é esvaziada por completo, a entidade executa um ataque supremo e devastador antes de partir. Nossa, vamos lá. Habilidade de invocação. Inferno cadente. Show de bola. Vamos usar o limite. Vamos usar a habilidade de invocação. Eu vou esperar a erupção flamejante carregar, vai. Ai, ai. Vamos ver isso aqui, hein. Vai aqui mesmo. Nossa. A gente precisa curar, na verdade, né. Eu vou tentar deixar ele bem sob pressão. Esse parte a gente vai precisar curar. Vamos usar a habilidade de inferno cadente, vai. Já era, mano. Agora, isso é o que eu chamo de trabalho. Estou onde você está. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Não, porra. Me mostrar as minhas mãos. E essa espada dele que da hora. Você conhece o que eu quero. Um segundo dança, apenas os dois de nós. Você tornou a chave. O motor roa com ansiedade. E a alegria de ser liberado! Eesh! Opa! O cara é forte, ou não? Modo justiceiro? Mas já, meu? Opa! Sabe o que eu quero usar nele? Análise! Um soldier da terceira classe que adora motos, velocidade e qualquer adversário que esteja páreo, apáreo com ele. Não é bem visto pela maioria dos colegas devido ao seu comportamento peculiar e pelo mais completo desprezo pela segurança dos demais. Use ataques físicos e bloqueio os ataques dele para interrompê-los com mais facilidade. Parou, mano. Parou, mano. Melhor, né? Às vezes eu tô dando combo e eu não consigo esquivar. Aí! É bem difícil esquivar enquanto a gente dá golpe. Tipo, não dá pra esquivar esse pá. Opa! Eu queria colocar ele sob pressão. Opa! Não, tá quase, tá quase. Agora vai. Sabia. Esse golpe super forte. Derrotamos. Mas de certo ele vai escapar, né? E aí? Eu tô acolhendo. E aí? Com esse pé que você faz? Não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A gente vai enfrentar isso? A gente vai enfrentar isso de novo. Até então, tenta não morrer. I'll see you on the road, meu amigo. Ok, meu querido. Você é peculiar mesmo, hein? Uma pessoa distinta, única. Ok. Foda-se. 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 Apenas o que você consegue! Friendly! Friendly! Stand down! Você não deveria estar aqui. Ficou feliz que você está. Venha aqui. Que isso? Então, por que eles estão aqui? Me engança! Nós já estivemos no exterior desde que a nossa sala foi chamada de extremidade. Mas eles são os que estão trabalhando com a mil-spec gear. Onde está? Eles cortaram um negócio com o Wu-Tai. Prontaram-lhes todos os materiais em Midgar, aparentemente. Você acha que há alguma verdade para isso? Você me diz. Essa referência ao Wu-Tai aí, ó. Então, vamos lá. Eu queria fazer o seguinte, galera Eu queria entrar aqui Vamos ver, ó Dá pra melhorar nossa arma, hein Eu não estou melhorando O núcleo O que acontece se eu usar o núcleo? Ah, não dá ainda Isso eu desbloqueei, isso eu desbloqueei, isso eu desbloqueei Ah, não sei como é que funciona, então Vamos trocar de núcleo, então Ataque mágico mais 5 quando há vida Ataque físico mais 6 Ok, eu devia ter feito isso antes, na verdade, né Enfim Aqui, procurando o suspeito Ele vai estabelecer a periferia Mostra o número de vírus Continua a situação Rumores de violência contra a segurança pública Você conseguiu, por aqui Você vai ter feito, por aqui Você vai ter algum problema Você vai ter feito, por aqui Você vai ter feito, por aqui Ok, mais um, vamos Vamos Um, vamos Puxa, aqui ele já era ali, hein Quando ele foi acorrentado Come on Not my finest hour You get hit? Just swing, I think Oh, shot! Really? Let me see Are we seriously doing this here? That's... Wow You guys are the worst Huh? Que tapão ardido, mano. Ok. Nossa, que aflição. Eles traduziram Slums como comunidade. Slums é favela, né? Eu compreendo chamar favela de comunidade porque é uma comunidade. Mas acho que eles deveriam ter traduzido como favela mesmo. Pra refletir o fato de que é uma região pobre. Nós deveríamos ter tudo que precisamos para a nossa próxima missão. Claro, espero. Então, sim, eu também. Para o seu pai. E aí, o que diabos, cara? Hum? Ah, Cloud was just saying how he hopes to come back and try the Midgar special next time. Opa! Opa! Sobrevida. Que aflitivo vir por aqui. Nossa, eu lembro disso, hein? No clássico. Opa! Parachutes? O que você quer dizer, half-figure? Isso vai ser divertido. Obrigado, galera. Eu realmente aprecio que você vem todo esse caminho com mim. E como eu disse antes, eu seria orgulho se você mantém isso entre nós até depois da missão. Eu não quero... complicar coisas. Claro. Ok, quem está preparado para voar? Eu, eu! Ei, Cloud, você deixou-se de baixo, ok? Sim. Espera, eu quase esqueci. Uma coisa mais! Boa! Stop! O que você está tentando... É fácil, você vai nos derrubar! Não se você faz primeiro! Swing by my place after, so I can pay you in full. Não! Não! Espera! Dê-me uma minute! Não. Por que você tem que ser tão difícil, mano? Eu não sou seu amigo. Meu Deus, Square. Que loucura é essa? Mano, as ideias. Bom, vamos apreciar a vista, né? A cidade aqui. Meu, altas referências, hein, aqui. Mano, as ideias. Sétimo paraíso, bar na comunidade, coquetéis e pratos preparados pela atifação um sucesso. Quando está fechado, o lugar se torna um esconderijo do grupo militante anti-Shinha. Avalanche. Vocês estão curtindo o jogo? Eu imagino que sim, senão eu não estaria acompanhando a série, né? Eu, particularmente, estou achando fabuloso aqui. Eu estou curtindo muito. Eu vou voltar para casa. Essa música maravilhosa. Boa, boa, boa. A tallya de monstros slain já foi mudado. A tallya de monstros slain é só um... O que é? Bem, esse é o lugar de Big's. Acho que ele ainda não conseguiu para casa. Acho que não. Espero que ele não tenha o pior do que se encarar de novo. Ele tem um hábito de pensar em coisas. E se preocupar sobre todos os resultados até o seu cabeça. Não duvido que a Jessie não esteja em casa porque ela vai estar na porta da casa do Claudio, né? A tallya de monstros slain, né? Então não se encarar ou eles podem ter a ideia de errado. Hum. Estou dizendo isso para o seu próprio bom, Cloud. As pessoas aqui no mundo adoram a conversar. Eles gostam de falar sobre a Jessie e a Avalanche? Não, é tudo bom. Eles pensam que ela é uma atriz. Oh, e uma coisa mais, mano. É tudo um jogo para ela. Não se desculpe. Calma, mano. Estava só testando, velho. Estava só testando, velho. Você sabe sobre os secretos de reação, Jax? Eu vou tentar encontrar um livro. Hey, there, bigums. Reggie, Smalls. Brought a new friend to meet you. These little guys are on guard duty today. Okay. Thanks for seeing me home. Really sorry about your ass. It's all good, bro. It's kind of weird when you call me the... Hey, don't be scared. Team Town, he's a big softie. It's okay. It's okay. Good job, guys. Great work. Gato de três cores. Quase, 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 quase sempre é fêmea, então são três garotas ali, provavelmente. Esse é o pagamento? Esse é o pagamento? иной de tres. E agora, com certeza. E agora... Sumo. Outro E agora, de um pouco... Polar? Cadê a opção sim? Tá escondida? Não tá. Bom, será que a exploração noturna aqui é diferente da diurna? Bom, aqui a gente mora, né? Ok, eu tentei. Dormir até amanhã. Ele não se cobre, mano? Pessoa estranha. Dorme de tênis. 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 Então... Dorme de tênis. 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 É muito tarde, né? Eu gostaria de mecançar mais. Mas... Nós devemos ter um pouco de dormir, né? Menino? Apareceu o quadrado pra puxar o menu. A facecam tá na frente, mas apareceu. Eu não sei por que isso. Eu vou curtir aqui a... Mano, que loucura. Eu não sei. Nós estávamos preparados para sair quando essas coisas apareciam e viram nos seguimos. Os outros? Farid e Jussi estão mantendo a terra, mas por quanto tempo, eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Eu queria usar a análise aqui, né? Muito bem. O que está rolando? O que está rolando? O triplo é muito bom. Ajuda aí, ô Tifa. É. Eu não sei. 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 Meu, que intenso isso aqui. A gente vai conseguir, né? Jussie, Barrett! Onde você está? Eles continuam vindo! Nós temos que fazer algo! Espere! Jibo! Cloud! Eu estou vindo! Move! Solta ela, mano! Nossa! Apanha! Apanha, mano! Deixa eu atacar! Apanha! Acho que eu vou ter que atacar outro agora, será? Não sei! Deixa eu derrotar esses outros aqui. Ah, errou, mano! Criatura misteriosa, será que eu uso uma análise nela também? Impossível completar a análise, ok! Ok! Apanha! Apanha, mano! Aê! Atordou! Acho que agora vai, hein? Tá quase! Foi! Isso é muito estranho, hein? Deixa eu ver com que a gente está! Há? O que é? Ah! A... Jessi! Você está tudo bem? Me e a dois dedos na parte. Muito bem! O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Nós não estamos colocando um show. O que é isso? Algumas tipo de... Eu não sei. Acho que eu não deveria ser surpreso, então. Nunca pode dizer o que estranho vai virar de fora daqui. É aqueles reacores. Eu te digo. Isso é difícil? Eu gostaria de dizer que não foi, mas sim. Eu gostaria de dizer que isso é tão engraçado. Eu gosto de jogar o damsel em distância. Isso acontece. O que você fez com o seu peru? Isso é difícil? Não é quase tão tão como a fãs que todos estão fazendo. Mas ainda, eu acho que você deve ter que evitar... Eu estou bem! Ah! Isso é suficiente. Você está fora, Jessie. O que é a missão? Nós já enviamos o Biggs, não é? Não diga que você está pensando em chamar-lo. Não, nós temos isso. O que você faz? Se você precisar de alguém para subir, eu sou o seu homem. Ok. Então, aqui é a coisa. Eu vou precisar de uma criação. Ficarei feito. Ok, todos. Cláudas em. A missão está funcionando. Vá e cria alguma ajuda para mim, ok? Escute, Wedge. Eu preciso que você se guarde e guarde o fronte de casa. O que? Mas eu estou em saúde perfeita. O que faz você a escolha perfeita, para olhar para o Jesse e Marlene. Ah... Ah... Vamos pegar esse show na rua, para o Marco Reactor 5. Uma vez que você tem o seu equipamento, head para a estaciona para o encontro. Entendeu? Isso vai ajudar a você se separar. Não diga que eu nunca fiz nada para você. Ah... Eu estou contando com você, soldier boy. Hum... 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 Ok. Ok, vários acontecimentos rolando, deixe-me ver aqui o seguinte, melhorias de armas, não, opa, com o Barrett dá pra fazer um monte de coisa, mas eu nem sei que arma a gente vai usar com ele ainda, né? É, ainda dá pra seguir mais um pouquinho. Ah, a gente tem que falar com a Jessie, né? Um, relegated to Stagehand once again. I'm starting to think I'll never have a starring role. There's always next time. What's this? Words of encouragement? Thanks, I need them. Good luck out there, bro, and take care. Some monsters came into town, apparently. Think they're all gone now, though. Alright, let's get going. Sure. After you take a deep breath. Huh? I can tell you're nervous. That obvious, huh? Okay, I'm ready now. Equipamentos de aliados. É possível trocar de equipamentos, acessórios e matérias sempre que necessário, mesmo que os aliados não estejam no grupo. Então, era bom a gente dar uma passada, eu acho, na loja de itens e depois na loja de armas. Vou fazer isso. Aliás, em primeiro na loja de armas. Porque vai que falta dinheiro depois, né? Projeto de arma é pra cá? É. Aqui, né? Uma escuridão quando a gente entra. Vamos ver. Braceletes apenas, mano. Tá de sacanagem. O menino aqui vai passar alguma coisa nova pra gente? Ele tem só matéria de análise. Ok, né? Nem vou na loja de arma, quer dizer, de item de novo. É por aqui que a gente segue, será? Não. Ó, tem um caminho diferente ali. Dá pra seguir por aqui? Tava fechado isso aqui antes, não tava? Eu não lembro de ter passado por lá antes. Pra lá não dá pra ir, mas parece que eventualmente vai rolar. Eu lembro de ter passado aqui. Quando a gente chegou. Ela tem itens, apenas itens. Ah, o tema do Barrett, vamos comprar. Tô de boa do resto, hein? Por aqui tá tudo certo. Por aqui tá tudo certo. Tá aqui agora? Não vai ter nada de novo, cara. Não vai ter nada de novo, cara. Pronto, eu estou. Só que eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque pelo visto vai rolar algo grandioso em breve. Então, vamos deixar isso pro próximo episódio. Galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço que ajuda demais o canal. E pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.